Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu e Turismo de Amostra. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje, pra quem não sabe, tem um tipo de vídeo que eu faço aqui no canal que é Lendas do Jiu-Jitsu, certo? A primeira é o Fisco Rollins e o segundo episódio é o Fisco Mestre Hélio Grace. Eu vou deixar as duas aqui na descrição aí embaixo pra vocês conferem, certo? Nessa terceira eu vou fazer sobre o Mestre Hickson Grace, certo? Pra quem não sabe, Hickson Grace é muito conhecido no mundo do Jiu-Jitsu, é uma lenda Ela é filha do Mestre Hickson Grace, irmão de Rollins, de Helson, certo? De Heuler E ele é considerado, se não, um dos melhores jogadores de Jiu-Jitsu de todos os tempos e de MMA também, vale tudo. Hoje eu vou deixar cinco lições que ele passou pra gente, certo? Na sequência vocês vão conferir. A primeira, pessoal, ele disse que contusão não é desculpa ficar em casa assistindo TV e não praticar nenhum exercício físico, no caso treinar. E faz todo sentido, pessoal, porque tipo, se você tá com um machucado na... Vamos supor, se você tá com um machucado no punho, aí não pode fazer flexão, não pode tá treinando assim... Coisa que interfere com o punho. Mas você pode muito bem, tipo, fazer uma corrida, fazer uns agachamentos, certo? Fazer uns tiros de explosão. Porque, tipo, você não vai tá poupando aquela parte machucada e contra ponta vai tá exercitando seu corpo, certo? É a segunda, pessoal. Ele disse que é tipo, é aquele, tipo, se o treinamento cair em rotina, acaba frustrando o talon, certo? É ficando chato, é tipo... Você faz aquilo, por exemplo, é... Malho de manhã, treino de jiu-jitsu à noite. Aí todo dia, malho de manhã, treino de jiu-jitsu à noite. Malho de manhã, treino de jiu-jitsu à noite. Isso acaba, tipo, até a musculatura não desenvolve tanto o que poderia desenvolver. E você acaba deixando de evoluir. O que é que ele diz? Tipo, procure outros esportes, certo? Assim, deixa o jiu-jitsu como o carro-chefe. Mas, tipo, se você tá... Ah, eu já tô... Não tô contando pra academia. Não tô com paciência pra puxar peso. Aí você vai fazer o quê? Vai nadar, fazer uma corrida, fazer yoga, certo? Coisas que, tipo, ao ar livre. Porque tanto vai te deixar mais relaxado, por dia seguinte você vai fazer a musculação. Vai quebrar a rotina, certo? Pra mudar. A terceira, pessoal, ele diz que um dia sem praticar exercício é um dia irrecuperável. E isso faz tudo sentido, pessoal. Se você não tiver, assim, extremamente doente, que não possa... Não se levantar da cama, aí sim, você é o dia pra descansar. Mas, tipo, se você... Como se for, tem um treino, aí você diz, ah, eu tô com preguiça hoje, hoje eu não vou fazer nada, não. E, tipo, esse dia que você perdeu de treino, nunca mais vai voltar. Nem que você faça, tipo, pô, tô muito cansado hoje, então eu só vou lá no jiu-jitsu fazer posição. Ou então, vou fazer posição, mas vou fazer só duas lutas. Não vou puxar tanto, certo? Vou fazer um treino mais pra condicionamento, só pra manter o ritmozinho, pra não ficar parado de tudo. Entendeu? Mas o que ele diz é que um dia sem exercício é um dia desperdiçado. porque você não vai estar deixando de evoluir, certo? A quarta dica, pessoal, é que ele diz que durante o treino de jiu-jitsu, não pense, assim, somente nas posições. Perceba também sua respiração, certo? Se você tá respirando normal, se você não tá respirando, só tá na boca, ou então tá respirando muito rápido. Porque, tipo, isso tanto pode fazer você ganhar, como também pode fazer você perder. Porque você controlou a sua respiração, se você respirar da maneira certa, você vai trazer mais oxigênio pro músculo, certo? E ele vai conseguir trabalhar mais, você vai ter mais desempenho. Se você respirar errado, você vai cansar mais rápido e você vai chegar à fadiga mais rápido, porque o seu músculo não vai estar recebendo aqueles nutrientes da respiração, certo? A quinta dica, pessoal, é se você tá sentindo o seu jiu-jitsu estagnado, faça esse método que ele diz. Ele sempre faz assim, ó. Você pega 50% do treino de jiu-jitsu, na academia, certo? 30% você faz na parte da... de buscar gás, certo? Melhorar seu gás. Se você tem uma cardiovascular, certo? Nadando, correndo, certo? E 20% você faz na parte da musculação, certo? Que é na academia. Porque aí, pessoal, você vai estar trabalhando o seu corpo como um todo, certo? Você... Lógico que tem pessoas que treinam 100% só no jiu-jitsu, beleza. Mas, tipo, assim, muitas pessoas falam que você só fica bom no jiu-jitsu mesmo treinando jiu-jitsu. Isso é uma verdade. Mas, tipo, você correndo, você... não vai melhorar seu jiu-jitsu, mas vai melhorar seu condicionamento para fazer as posições no jiu-jitsu, entendeu? Você, tipo, você malhar, você não vai ficar melhor no jiu-jitsu malhando, mas você vai ficar com o tono muscular, com a musculatura mais forte para conseguir realizar as posições do treinamento de jiu-jitsu. Certo, pessoal? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, certo? Então, essas 5 lições aí do mestre Rickson Grace, certo? Ele pegou a faixa vermelha agora de jiu-jitsu, o nome inaugural da faixa vermelha, a graduação máxima do jiu-jitsu, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Deixar o like e compartilhar com seus amigos. Tamo junto, galera. Até a próxima. Os... Música 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 Música